Dois estão juntos há sete anos e se consideram casados, mas não moram na mesma casa. Segundo o Vilmar, foi por causa de uma confusão que aconteceu entre ele e uma das filhas da Luciana. Eu fui pra casa de minha mãe, fico lá, o neném fica comigo 15, 20 dias, um mês, um mês e pouco, vai lá pra casa dela, ela precisa de alguma coisa fazer pra ela, eu vou e ajudo ela, entendeu? Ele tava me pedindo que queria um filho pra fazer companhia com ele, né, pra ele. Só que eu fiquei assim, não tava querendo por agora, porque já tinha três, e se visse mais um, ia ficar muito puxado pra mim, né? E eu fiquei com medo dele, de eu engravidar e dele correr, só que não. Acho que ele pegou e falei, na hora que eu senti aquelas, que eu engravidei, eu falei com ele, ele falou assim, olha, eu acho que eu tô grávida, eu tô grávida. Aí ele pulou, né, de alegria. Luciana conta que por eles morarem em casas diferentes, as pessoas começaram a falar que ela estava grávida de outro homem. Os próprios amigos dele, pé inchado, né, bebia, falavam que o menino que tava na minha barriga não era dele. Que eu pulava, que quando ele ia trabalhar, eu ficava pulando cerca, né? Pro Vilmar, nada disso interessa. Ele confia na companheira. Tipo assim, se eu não confiasse nela, eu não saia pra trabalhar fora, ficar fora, eu não confia, se eu não confiasse nela, eu não ia morar na casa de minha mãe, lá da velha sozinha. Os dois afirmam com certeza que o menino de três anos é filho do Vilmar. Porque esse moleque tem o mesmo traço que os meus meninos têm. Aí eu vou desconfiar pra quê? Se eu tenho a certeza, ela tem a certeza, entendeu? Ela que é a mãe, ela que se garanta, né, não? Porque se não fosse filho meu, eu tenho a certeza que ela não ia me enganar, não ia me usar pra segurar ela, né? Eu ia usar uma criança pra me segurar junto dela. Se não fosse filho dele, eu jamais ia falar pra ele que eu era filho, entendeu? Você tem certeza? Agora vai ser feita a coleta do casal e da criança de três anos. E o que eles esperam é que esse resultado saia o mais rápido possível. Até porque o objetivo da Luciana e também do Vilmar é que esse DNA sirva pra apenas mostrar pras pessoas que quem é o pai é ele mesmo. É pra comprovar que ele é o pai da criança. E também pra fechar a boca dos familiares dele e da rua lá ao redor também. Estão falando que esse menino não é filho dele. Porque se casa provar que é filho dele, eu vou pegar esse papel e vou esfregar de todo mundo.